Barra Velha Barra Velha Seus novos são tão lindos, nos caminhos flores mil, tão raminhos, tão formosos, coloridos, perfumados, barra velha como amor. Do céu o Cristo redentou, abençoa seus filhos no humilde pescador. Barra Velha Em teus mares desperta o sol a brilhar. Com seus raios segurantes, vem teus filhos despertar. A tarde e fim do dia, teu sol vai repousar. No poente com alegria, vai sumindo devagar. Dizendo-te, Barra Velha, quero sempre te amar. De manhã, muito risonho, lá está ele a brilhar. Dizendo-te, Barra Velha, aqui estou para te saudar. Barra Velha